Recentemente, fizemos um vídeo a respeito de uma teoria que discrimina diversas inteligências singulares para pessoas diferentes, as tais inteligências de Gardner. O sujeito que as inventou, o Gardner, procurou desenvolver uma teoria que fosse capaz de substituir o teste de QI e, na real, nem rolou porque tem uma galera que não aceita as múltiplas inteligências e, além disso, usamos muito o teste de QI, que é essa medida que diz que as pessoas em geral estão entre os 75 pontos do Forrest Gump e abaixo dos 160 pontos de Stephen Hawking. Mas diz aí, você sabe qual é o teste de QI, por que ele foi criado e como ele funciona? Antes de começar, vale fazermos um ressalvo. A própria noção de inteligência é frequentemente discutida e faz um bom tempo. Na mitologia grega, percebemos a valorização da capacidade de pensar em Atena e Odisseu, que claramente são muito mais inteligentes que todo mundo lá. Na aurora da filosofia, temos também a valorização do Logos e, logo em seguida, temos o mundo das ideias de Platão, onde a virtude do filósofo é o intelecto. Mesmo a própria noção artesotélica do homem, enquanto animal político, sendo política, justamente, a articulação competente do sujeito que pensa e que escolhe. Já nas sociedades modernas, a neurociência e a psicologia passaram a se preocupar com o intelecto, mas como objeto de estudo. Pois é, o debate não é simples e houve um longo caminho percorrido antes de chegarmos às atuais escalas. Sendo assim, não é como se a gente estivesse se propondo a colocar um ponto final no debate. Até porque a própria ideia de mensurar a inteligência é utilitária. Enfim, vamos voltar nosso foco para o quociente intelectual. Antes da escala B. Nessimont, como é popularmente conhecido o teste de QI, um tal de Francis Galton, que não por acaso era primo de Charles Darwin e grande estudioso de diversas áreas, fez em 1882 uma das primeiras tentativas concretas de testar a inteligência da galera. Procurando agregar muito à psicometria, a área da psicologia é que se vincula com matemática aplicada para testes. E, para tal fim, usou pesquisas voltadas para a biologia e também fundamentos ligados à ideia de eugenia. Mãe de eugenia? Gênio das pés? Platão? Hitler? Então, essa é a eugenia mesmo. Ah, inclusive, quem quiser saber mais sobre o Hitler e sobre a eugenia, a gente tem um vídeo aqui no Revisão sobre isso. Enfim, seus testes não mostraram qualquer correlação válida e foram deixados do lado. Mas, depois dele, começaram a rolar várias tentativas desse tipo, procurando racionalizar a própria capacidade de racionalizar. Brisa, né? Outro desses caras foi Charles Spearman, com o fator G. Houve também os testes, pesquisas e toda a complexidade do trabalho de J.P. Guilford, entre outros. E daí, em 1905, o governo francês implantou uma lei relacionada à educação infantil e pediu para que o psicólogo Alfred Binet identificasse crianças que pudessem precisar de reforço escolar, integrando as pesquisas deste campo à pedagogia. Aceito o desafio, ele e seu colega Theodore Simon aprofundaram muitos estudos e, finalmente, criaram a escala Binet-Simon, que foi a primeiríssima forma do teste de QI. Os testes desenvolvidos por Binet-Simon sofreram diversas modificações com o passar do tempo, mas tem, até hoje, a mesma matriz. Bom, em princípio, essa teoria tem como característica afirmar que a inteligência é uma ferramenta cognitiva imutável e que não sofre influência do meio. Portanto, este teste determinaria uma inteligência de caráter apriorístico, ou seja, que vem da própria carga genética do indivíduo. Assim sendo, ainda que a mente tenha certa plasticidade, sua inteligência de base é uma, e esta é invariável. Por isso mesmo que o teste propõe, inclusive, ser válido tanto para um europeu do século XVIII, quanto para um aborígene de vida tribal, quanto para um membro da família Jetson. A cultura muda, mas a inteligência em si não. Existem, portanto, dentro desta linha de pensamento, gênios em qualquer cultura e tempo histórico. Entretanto, esta postura universalista torna todo o procedimento mais complexo, obviamente. Bom, vamos, portanto, ao método. As perguntas escolhidas serviam inicialmente para avaliar a memória, a atenção e a capacidade de resolução de problemas. Hoje em dia, para avaliar o QI, são aplicados testes que observam a capacidade de raciocínio, a memória, as habilidades de percepção, a atenção, a facilidade de aprendizado e a capacidade de resolver problemas, além de outras coisas e outras massas. Juntos, estes fatores compõem o funcionamento intelectual global da pessoa. Assim como sua utilização no dia-a-dia, isto é, de maneira produtiva. Outra sofisticação no processo ocorreu quando o psicólogo William Stern correlacionou este com a faixa etária. E a partir daí, o QI passou a ser calculado tomando a idade mental da pessoa, dividindo-a pela sua idade cronológica e, em seguida, multiplicando o resultado por 100. E com estes avanços, a popularidade do teste aumentou bastante. O grande sucesso na Europa levou a, em 1916, o psicólogo de Stanford, Lewis Stern, ingressar o teste na universidade. Onde lá virou? Scala, Stanford, Binet. Legal, vamos entender então como é que funciona essa régua que mede tudo entre o PINC e o cérebro. Bom, o humano médio costuma ter o resultado entre 70 e 130 pontos. Isto resume cerca de 95% da população do mundo. E 0.5% consegue tirar mais de 145 pontos, sendo estes categorizados como gênios. Aliás, só por curiosidade, aqui eu vou citar alguns dos grandes gênios da história e seus respectivos QIs. Johann Goethe, o autor alemão que escreveu o sofrimento do jovem Werther e Fausto. Este teria o QI variando entre 210 e 225 pontos, que é um absurdo. Albert Einstein, que a galera já conhece, que tinha entre 205 e 225 pontos. Leonardo da Vinci, que inclusive tem vídeo aqui na revisão, que era pintor, arquiteto, músico, matemático, botânico, geólogo, engenheiro e inventor com medida de QI estimada entre 180 e 220 pontos, que é outro absurdo, e Isaac Newton, o físico e matemático inglês que formulou a lei da gravitação universal. Este tinha o QI entre 190 e 200 pontos. Bom, vamos voltar aos fatos relevantes. Temos que destacar tanto os prós quanto os contras dessa teoria e dos seus testes. Os prós são claros, principalmente quanto ao aspecto de identificar quem são os gênios e quem são os indivíduos desprivilegiados, de forma adequada ou da melhor maneira possível dentro do espaço acadêmico. Todavia, as questões tendem a ser efetivadas somente nas habilidades lógico-matemática e nas habilidades linguísticas. Isso acaba ignorando outras áreas de dominância. O que acaba explicando um pouco os motivos de Gardner ter tentado arrumar um teste que advogasse a favor de indivíduos com habilidades mais distintas, ainda que ele não tenha utilizado do mesmo nível de rigor científico e envergadura teórica da galera do QI. Outra crítica ao teste foi feita por J.P. Gilbert, que disse ser um pensamento convergente que demanda raciocínios que fornecem respostas rígidas, ou seja, que não leva em conta a criatividade, que é um pensamento divergente e muito relevante. Ele mesmo até propôs que o pensamento divergente poderia ser mensurado em um teste de consequências, como ele costumava chamar com as pesquisas, e dizia explorar diferentes direções e assim produzir diferentes soluções. De jeito de outro, esse teste de QI é muito legal porque ele identifica e ajuda muitas pessoas, tanto extremamente inteligentes, quanto pessoas que podem ter mais dificuldade nas áreas mais técnicas, mais comuns do conhecimento. E acaba tendo uma ferramenta muito legal e que vale conhecer, inclusive tem um monte de teste na internet, se você estiver interessado, faça que é muito legal. Bom, é isso galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Olha, se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha com a galera, ajuda a gente no apoia.se, que é o nosso crowdfunding. Se tem sugestão de vídeo, tem dúvida, comenta aqui embaixo, a gente lê todos os comentários, a gente responde todos os comentários que a gente pode. E se você gosta de escrever roteiro, se você tem alguma ideia para um texto, manda pra gente no e-mail contato arroba canal revisão ponto com ponto BR, que pode ser que o seu texto venha parar aqui conosco. Bom, é isso turminha, é nóis, falou!